Pessoal, aqui é São Paulo. São Paulo, capital, Brasil. Aqui a pessoa que falar que veio em São Paulo e não pegou garrafamento, ele não veio, ele passou por cima de avião, viu? Ah, eu fui em São Paulo, na capital, foi, foi. Pegou garrafamento? Não, não peguei não, não tinha garrafamento. Negativo. São Paulo tem garrafamento e dos grandes, e dos grandes. A maioria dos carros brasileiros se concentra aqui em São Paulo. Passa por aqui, por São Paulo. Essa aqui é a rodovia mais corrida do mundo. Não é à toa que o nome dela chama a rodovia Ayrton Senna. Olha aí, Ayrton Senna, viu? Porque Ayrton Senna corria muito, e aí pensou que essa rodovia aqui ia desenrolar o trânsito. Aí é que o povo passa por aqui, ó. Acha que vai desenrolar e acaba... É engarrafado. Engarrafamento, né? Rodovia Ayrton Senna. Rodovia Ayrton Senna. Então...